Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital É mais comum do que você pensa Muitas mulheres deixam de menstruar prematuramente e é sobre isso que nós vamos falar agora no programa TPM Olá pessoal, hoje aqui no programa TPM estamos recebendo o ginecologista Dr. Odorico Degani Jr. Ele que vai nos esclarecer tudo a respeito da menopausa precoce Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa É um prazer também estar aqui com vocês Pois é, nós estamos rindo aqui já porque mulher é uma coisa de louco Porque durante todo o período menstrual a gente reclama da menstruação aí para de vir a menstruação vira uma loucura, pior sem ela Reclama também E pior que a gente fica louca em todos os momentos É verdade, né? É loucas Mas olha gente, antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui eu quero saber de vocês aí nas ruas vocês sabem qual a melhor idade para parar com a menstruação? Eu acho que depende do organismo de cada mulher A partir dos 50 Na faixa dos 40, 50 Umas mais cedo, outras mais tarde E aí doutor, qual que é a idade? Se falava, se fala até hoje ainda nos livros Após os 40 seria normal e antes dos 40 seria menopausa precoce Na verdade, a gente precisa ser um pouco mais realista A maioria das mulheres é 49, 50, 51 Fica nesse espacinho mais estreito A ocorrência da parada da menstruação Eu quero explicar o seguinte Climatério é uma fase anterior E posterior a menopausa Menopausa é quando a mulher fica 12 meses Um ano sem vir a menstruação Sem ter nenhum sanguinho Aí é menopausa Agora, climatério é tudo aquilo que acontece antes de acontecer isso E depois que aconteceu isso De ficar um ano sem vir Espera um pouquinho só Olha, nós vamos falar da menopausa precoce Mas eu quero saber desse trem aí Vocês seguram as pontas O climatério, o que é que faz com a mulher? O climatério é quando os hormônios começam a desregular Normalmente é a partir dos 45 Então, falar com uma mulher Que entrou na menopausa Anteriormente, aos 40 anos É hiperprecoce na minha cabeça Não é precoce Por quê? Porque ela vai ter Nós vamos comentar Mas ela vai ter um envelhecimento Muito mais rápido Muito mais veloz Muito mais Pior Muito mais, assim Agressivo Intenso Intenso Para ela Do que se ela entrar na menopausa No período normal Mas, de qualquer forma A menopausa O hormônio do homem Vai terminando devagarzinho Suavemente E da mulher faz assim Do nada Do nada é abrupto Vai para o zero Então, isso pode trazer Problemas no organismo Fora o envelhecimento Cabelo Pele Existe osteoporose Outros problemas mais graves Que precisam ser tratados Do que deixando isso acontecer A natureza Não Ele falou Ah, mas isso é natural Sei, mas veneno de cobra Também é natural Veneno de escorpião Então, e é natural Não é da natureza Então, não é porque é natural Que a coisa é correta É boa, né? Agora, me explica uma coisa O que é caracterizado, então A menopausa precoce? Ah, eu considero assim A menopausa precoce Abaixo, vamos falar assim Dos 49, 47 anos Já é uma menopausa precoce É uma menopausa antes do período Então, por quê? Porque dos 45 até os 49, 51 Que eu falei que é essa média Começa a ocorrer desregulações da menstruação Tipo, vir duas vezes no mês Ou então falhar dois, três meses Depois vir uma enxurrada É uma quantidade exagerada Isso é o climatério Ah, tá Aí depois que parou 12 meses sem vir Ficou sem nada O climatério continua Se ela tiver sintomas E nós vamos falar todos os sintomas Que podem ocorrer antes e depois disso Primeiro Começar a ter sono picado Que eu chamo Que é um sono intermitente Dorme, acorda, dorme, acorda Não consigo mais dormir à noite Acordar só no outro dia de manhã Eu acordo várias vezes à noite Torno a dormir e volto a acordar Ninguém merece isso Ninguém merece Então não é um sono que descansa Concorda? Claro Bom, esse é o primeiro O segundo é Eu fui na cozinha Não sei o que eu fui fazer lá Eu fui abrir a geladeira Não sei o que eu fui pegar lá Então a memória Abruptamente também Fica muito ruim Uma deprezinha Uma vontade de chorar Não sei porquê Tá tudo bem Meus filhos estão bem Meus netos estão bem E eu tô com vontade de chorar Tem roupa para vestir Tem comida para comer E não tem porquê Esse choro maluco A pele fica seca O cabelo Não consigo mais arrumar Ele tá Ressecado e armado E mais pra frente Uma sensação de secura vaginal Desconfortável E que na hora de ter relação Então é horrível Porque a pele da vagina Começa a ficar extremamente fina Uma seda E ela vai ter relação Parece que tá rasgando Dolorido Isso tudo são sintomas assim Lightes O pior Seria o aumento da chance De ter problema cardiovascular Então você fala assim Fulano teve infarto Fulano teve infarto Fulana teve infarto É muito mais raro Certo Porque o estrogênio A protege Durante todo o período Que ela tá menstruando Certo Depois da menopausa A mulher fica igual ao homem Com a mesma chance De ter infarto Do que o homem Porque a perdeu A proteção do estrogênio Pois é gente No final de tudo Ainda vai querer igualdade Não adianta gente Ficam quietinhas Para com esse feminismo Como que é? Feminismo Ser feminista Doido Que não adianta nada Mas agora é o momento Da nossa patrocinadora Fisioforma Essa é uma ótima época do ano Para você começar O seu tratamento de foto Ou rejuvenescimento Na fisioforma Para amenizar rugas Manchas ceniz Marcas de expressão Tudo de forma segura E praticamente indolor Gente É isso mesmo Não é um método invasivo Você vai utilizar Luz intensa pulsada Radiofrequência Também laser fracionado A doutora vai ver Qual que é o aparelho Mais indicado para o seu caso E você vai ficar com a pele Muito mais bonita E mais jovem Tem também A depilação progressiva definitiva Feita com o aparelho Da luz intensa pulsada Que é mais moderno Do que o laser Você pode eliminar Os pelos de qualquer parte Do seu corpo Que estiver te incomodando E olha Tem um detalhe Pode ser feito em peles Morenas e negras Que antes com laser Não podia Então tem tudo isso E muito mais na fisioforma Para você Tratamentos faciais E voltamos já Há mais de 15 anos No mercado A fisioforma proporciona Melhor qualidade de vida E ótimos resultados Aos clientes Isso devido aos grandes investimentos Em tecnologia de ponta E em suas profissionais A avaliação me fez Me deu uma empolgação maior ainda Para querer fazer o tratamento mesmo Podem vir Podem conferir Os resultados são ótimos Eu tenho certeza Que elas vão gostar Agende a sua avaliação Se você concessionária Ainda não anunciou Seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil visitantes Qualificados por mês Para anunciar É só enviar um e-mail Ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes Pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro E depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com O seu classificado digital